Oi gente, boa tarde, tudo bem? Edson Alexandre falando. Estamos mais um ano no ateliê de carnaval do Copacabana Palace. As peças são todas feitas à mão, com exclusividade para atender ao cliente de Copacabana Palace. E quem gosta de carnaval, a gente está no salão vermelho do hotel. Começou dia 7, vamos até o dia 18. São vários expositores, são vários expositores. E aqui você acha de tudo para você poder estar com um carnaval de luxo. As peças são feitas para luxo mesmo. Seria alta costura do carnaval. Mas se você pegar um vestido desse, você não precisa ser especificamente para o carnaval. Claro que não, a gente trabalha com luxo mesmo. Alta costura, lindo. Uma peça inteira feita à mão. Ó, lindo. Isso é uma pluma desfiada, todo um trabalho feito artesanal para dar esse efeito final. E esse também é artesanal. Esse é todo de faizão, esse é apenas de faizão, é natural. Não há abate nos animais, tudo é criadouro. A gente não trabalha com abate de nada, tudo é criadouro. Você, estilista, o que você usaria, porque eu só estou vendo roupa feminina, mas o que você usaria... Eu tenho coisas masculinas aqui, olha. Para o baile do copa. Eu tenho coisas masculinas, olha. Eu, na verdade, eu venho daqui. Se eu tivesse que escolher alguma coisa, eu usaria essa peça, olha. Eu usaria essa peça aqui, olha. Que é toda feita à mão, olha. É minha espelhada, olha. Qual seria esse material, organza? Isso aqui não, isso é tudo feito à mão, uma lantejoula, toda bordada à mão, em cima de um tecido que eu mando estampar, para poder dar esse efeito final. É uma peça exclusiva, só tem ela aí, entendeu? Muito bem. 100% peças exclusivas. O que você indicaria para o aqui, de um metro e noventa? Como eu conheço, é venta, que é moderno, que é um cara pop, eu usaria isso no baile como esse, chamado extravagância, olha. É, eu gostaria de ser uma boa capa, uma coisa leve. É, uma capa, é, uma calça preta, está arrumado, embora eu tenha o conjunto todo, seja a calça, a capa e a camisa. A calça eu já teria, né? Entendeu? Também feita por você. É, você tem, você pode botar aquela calça nilás até, você pode usar ela, e ia ficar bem legal. E a gente tem de tudo, né? São ombreiras, ó. São ombreiras, são colares todos feitos de cristal, gravatas borboletas diferenciadas, braceletes, né? Peças mais luxuosas como essa, né? Que são fazão, rabo de galo, tudo desfiado. Um pouco de material aqui leva realmente um banho de ouro pra não escurecer, né? É essa peça e essa aqui, ó. Essa aqui é uma outra, uma outra joiazinha que eu tenho, ó. Isso é um conjunto, tá vendo? Isso é um conjunto, ó. Que lindo, né? É. A rainha de bateria, isso daqui, na verdade, né? Depois que a pessoa compra, porque a gente não loca nada, todas as peças são vendas. Isso é feito de uma maneira em que esse leque de fuê de rabo de galo sai, todo, e você fica com um colar pra você ter, pra adereço de um vestido, pra qualquer coisa, porque é tudo com banho de ouro. Aqui também é a sua arara? Não, aí já é do Orlando, nosso papito querido, né? E aí a gente tem, é o que eu te falei, a gente tem os expositores todos juntos pra gente poder atender o cliente, né? Bom, se você quiser estar arrumado, várias opções para o carnaval aqui no ateliê do Edinho, no canto do Edinho, do Edson Alexandre, aqui também tem vários outros ateliês. Se quiser ser uma pessoa confortada, ó, comportadíssima. Uma pessoa confortadíssima, a gente tem umas coisas assim, ó. Bem comportada, inclusive, longe de linha, perfeito. Isso, isso. Mas aí tem as coisas mais, ó, ó. Esse é um vestido curto, todo feito de canotilho, todo feito à mão, ó. Na verdade, eu vou abrir a peça, ele é tão linda que eu vou abrir pra vocês poderem ver. E aí, ó, eu sei que eu já tava até encerrando o vídeo, mas, ó, é tão diferente que vale a pena, ó. É isso, ó. Nossa, aquele tipo de roupa que tem que ter o manual pra você saber usar. Não, saber mexer nela, né, porque é pesada, mas, ó, é toda feita à mão, ó. Uma cava linda, um decote lindo nas costas. Tem algum mundozão, sabe, tem que ser muito gostoso, ó, né. Ah, posso usar com o escarpão preto. Pode, ia ficar lindo. Olha, ele tem adereço de plumas, olha esses vestidos, que coisa linda. Isso é seda pura. Olha, todos eles de seda pintado à mão. Muito chique. E o seu carnaval, pra você ir ao bloco, um bloco não, um baile do copa, um camarote. Se sentir chique. Chique, leve e solto. É. Você com esse vestido, com adereço de cabeça, olha, só que lindo. Você vai ficar deslumbrante. Ainda tem esse aqui. A sarara toda. Muito bem. Te vejo aqui, agradece. Bom carnaval, boas vindas, bom começo pra vocês. Obrigado, Zeca.